O Flamengo recebeu Rezende no estádio Claudio Moacir em Macaé para cumprir tabela. Já o adversário do Sul Fluminense brigava pela última vaga na semifinal da Taça Guanabara. E o primeiro lance de perigo só aconteceu aos 20 minutos de jogo. Williams perdeu a bola e Alexandra arriscou o chute de fora da área. O Flamengo respondeu na jogada que começou com Léo Moura, passou por Ronaldinho Gaúcho e David e sobrou para o lateral bater no canto para a defesa de Eduardo. Na etapa final o gol saiu e foi do Flamengo. Firva arrancou pela direita e cruzou para David e completar 1 a 0. Com 100% de aproveitamento o Flamengo vai encarar o Botafogo na semifinal da Taça Guanabara. A derrota eliminou Rezende. Quem vai fazer a semifinal com o Fluminense é o Boa Vista.